O Magnífica é o cântico mais perfeito descrito nas Sagradas Escrituras. Perfeito porque é o cântico da Virgem Maria. Perfeito porque é o cântico da Virgem Maria grávida de Jesus Cristo. Perfeito porque é o cântico da Virgem Maria grávida de Jesus Cristo, impulsionada pelo Espírito Santo. Perfeito porque é o cântico da Virgem Maria grávida de Jesus Cristo, impulsionada pelo Espírito Santo na casa de Santa Isabel e São Zacarias. Perfeito porque é o cântico da Virgem Maria grávida de Jesus Cristo, impulsionada pelo Espírito Santo na casa de Isabel e Zacarias, grávidos de João Batista. É o cântico mais perfeito porque é o cântico da Virgem Maria grávida de Jesus, impulsionada pelo Espírito na casa de Isabel e Zacarias. Grávidos de João Batista com pedaços da lei, pedaços do cântico de Ana e pedaços do cântico de Moisés. Se a Virgem Maria ficasse 50 anos com uma caneta e um papel na mão, ela não conseguiria escrever um cântico tão perfeito assim. E esse é o tema do nosso Somos Um. É um pedaço do Cântico dos Cânticos. Aplaudem esse hino de Nossa Senhora. Maravilhoso, 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 maravilhoso. E eu fiquei essa semana inteira lendo, 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 lendo. O que eu não vi aqui dentro ainda? Eu achei uma coisa. E eu quero trazer para você. Abra comigo, por favor. Lucas 1. O tema do nosso Somos Um. Eu não vou atrapalhar o tema do Betinho. Eu vou falar de outra coisa. Mas abra comigo, por favor. Lucas 1, 54. O interessante é que na minha Bíblia não tem a palavra misericórdia. Eu uso a tradução da Bíblia Peregrino. E ela me dá uma ótica revelativa sobre o que eu vou falar. Porque na Bíblia da Ave Maria está escrito. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia. Não é isso que está escrito na minha Bíblia. Na minha Bíblia está escrito assim. Socorrerá Israel, seu servo, recordando a lealdade prometida aos nossos antepassados. Na minha Bíblia está escrito que o Senhor vai socorrer. E se é socorro, significa que há um perigo de morte. O Senhor, na hora do perigo de morte, socorrerá a Israel, o seu servo. Para quê? Para lembrar o servo daquela lealdade do passado. Que um dia Ele prometeu e Ele cumpriu aos nossos pais. A minha Bíblia está dizendo que o sucesso atual. Depende de você lembrar da lealdade, do socorro de Deus. Nas glórias do passado. Por que Deus vai operar hoje? Porque Ele já operou com lealdade nos meus antepassados. Conforme prometera Abraão e os meus pais e toda a sua descendência. O mesmo Deus que foi fiel no passado. O Deus do livramento. O Deus que deu justiça. O Deus que abriu portas. O Deus que protegeu. O Deus de Israel, de Abraão. De Isaac, de Jacó. O Deus da encarnação do verbo. O mesmo Deus que foi fiel até aqui. Ele me socorrerá nos dias maus. Para que eu possa me lembrar. Que a lealdade dEle é a mesma. Ontem, hoje e sempre. 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 Para aplaudir, para aplaudir. É ontem, hoje e sempre. Palavra da salvação. Nem precisa pregar. Já pode acabar com a pregação. Já está escrito. E aqui deixa eu te explicar o que está acontecendo. A partir do versículo 51. É anunciado no Magnífico. Um tempo de conflito. E começa dizendo assim. O Senhor exercerá o poder do seu braço. Olha para mim. É a sua destra. É a sua mão direita. É aquela que tem um cinzal. Que tem a pá nas mãos. É aquela que vai separar os bons e os maus. O joio do trigo. O cabrito dos ovelhos. É a mão da justiça divina. O Senhor exercerá justiça sobre a terra. E nesse processo de justiça. Ele vai dispersar aqueles que são soberbos. E que estão cheios de planos. E isso está escrito no Salmo 100. E no Salmo 103. Toda vez que há uma guerra. Alguém soberba tenta contra o povo de Deus. Cheio de planos. E está dizendo que no tempo da justiça. No tempo da destra. No tempo do conflito. O Senhor que tem na sua mão direita. O controle de todas as coisas. Ele vai dispersar os planos dos soberbos. Eu não sei se você está entendendo. O Magnífico está dizendo que vai haver. Um tempo de conflito. E nesse tempo de conflito. As coisas serão desorganizadas. Para que possa ser reorganizada. Por isso continua dizendo. Primeira coisa. Ele vai dispersar os soberbos. Com todos os seus planos. Depois ele vai derrubar. Do trono os poderosos. E ele vai exaltar os humildes. Ou seja. No meio da desarrumação. No meio do conflito. Quem está em cima vai descer. E quem está embaixo vai subir. É um processo de desordem. O Senhor vai pegar a sua destra. A sua mão direita. O seu braço forte. Ele vai exercer a sua justiça. Quem é soberbo vai ser dispersado. Quem tem plano maquiavélico será desmascarado. Gente grande vai cair. E gente pequena vai descer. Fala para quem está do seu lado. Está rolando um conflito aqui. Um conflito aqui. Eu não sou santo igual a Cátia não. Se você não abrir a boca eu vou embora. Fala para quem está do seu lado. Você está vivo? Você morreu? Vai dispersar os soberbos com seus planos. Vai derrubar do trono os poderosos. Diga aleluia. Mas vai exaltar os humildes. Quem está em cima vai ficar embaixo. E quem está embaixo vai ficar em cima. Diga aleluia. Vai encher de bens aqueles que estão com fome. Vai saciar. Vai abrir porta. Vai derramar provisão e providência. Vai amparar. Mas ao mesmo tempo vai dispensar os ricos com as mãos vazias. Aquele que não tem acesso vai ter. E aquele que tem não terá mais. Gente o magnífico esconde uma verdade revelativa. A justiça de Deus vai desarticular as nações. E quando isso acontecer nós perguntaremos. E onde que a gente fica nisso aí? E para que lado a gente vai? E na pandemia quem está certo toma vacina, não toma vacina? De onde veio o vírus? Quem está errado fica em casa, não fica em casa? E aí passa a pandemia e vem a política. Nós estamos de que lado? Nós fazemos live? Nós votamos em quem? E agora quem poderá nos defender? Aí chega o tema do Somos Um. Que na minha Bíblia está escrito. Quando esse conflito chegar. Quando o Senhor estiver desarticulando as coisas. Quando Ele estiver desmontando os esquemas. Versículo 54. Eu socorrerei Israel. O meu servo recordando a lealdade que eu prometi aos seus antepassados. Em favor de Abraão e sua descendência para sempre. Gente a minha Bíblia está dizendo. Que em tempos de conflito. Em tempos de crise. Em tempos onde há um apagão. Em tempos onde nós não sabemos para que lado ir. O Senhor mandará socorro. Para que a gente se lembre. Da lealdade que Ele teve com os nossos pais. Com os nossos avós. Com os pais da fé. Com os primeiros da paróquia. Com o padre que te batizou. Que te crismou. Com aqueles que desbravaram a história. O Senhor vai nos recordar. O sucesso daqui para frente. É lembrar que Deus foi leal daqui para trás. E Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Pode aplaudir. Ontem, hoje e sempre. Pode aplaudir. Você não entendeu. Eu vou traduzir para o português. Eu acabei de dizer que o sucesso do presente. É lembrar das glórias do passado. Porque se Deus foi leal no passado. Conforme prometer aos nossos pais. Também será leal no presente. Automaticamente também será leal no futuro. Você não entendeu nada porque não é isso que você acredita. A pandemia esfregou isso na nossa cara. A pandemia foi uma vergonha para nós. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou morrer. Eu estou com medo de morrer. E eu saio na rua. Não saio na rua. E eu vou na missa. Não vou na missa. Ai meu Deus do céu. O que é que aconteceu na pandemia? Nós esquecemos. Da lealdade do Senhor. Prometida aos nossos antepassados. Na pandemia nós esquecemos. De tudo aquilo que Deus fez. Por que a gente não sabia. O que fazer daqui para frente. Porque a gente esqueceu da fidelidade de Deus daqui para trás. Fala para quem está do seu lado. Eu acho que merece um tapinha na sua cara. Quantas quaresmas você participou antes da pandemia? E toda quaresma a igreja empunhou cinza na tua testa e disse que você é pó. E ao pó você vai voltar. E mandou você meditar na morte. Porque você vai morrer. E quando veio a pandemia todo mundo vai porque vai morrer, porque vai morrer, porque eu não quero morrer, porque eu não quero morrer. Mas há dois mil anos a igreja está falando que a gente vai morrer. O que é que aconteceu na pandemia? Nós não sabíamos o que ia ser daqui para frente. Porque a gente esqueceu da lealdade de Deus aos nossos antepassados. Houve um apagão e nós esquecemos do que Deus já fez. Por isso não tínhamos certeza do que Ele faria. Na pandemia, grupos não voltaram. Servos abandonaram. Da pandemia para cá, pregadores não pregam mais. Pessoas caíram em pecado. Nós perdemos muito dos nossos soldados. Nós estamos encontrando dioceses inteiras com muitos civis para fazer. Um cenário do vale de ossos ressequidos. E por que tudo isso aconteceu? Porque aqui está escrito, o Senhor vai socorrer Israel, o seu servo, para que ele se recorde da lealdade de Deus aos seus antepassados. Na pandemia nós esquecemos de tudo que ouvimos, de tudo que lemos, de tudo que pregamos, de tudo que comungamos, de cada seco de Jericó, nós esquecemos das apostilas, esquecemos das formações. Deu literalmente uma diarreia na nossa cabeça. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou você não está entendendo? Gente, eu não sou louco. Se você teve problemas financeiros na pandemia, nós também. Nossa comunidade chegou a pegar empréstimo bancário para pagar a jura ou para sobreviver. Porque quem precisa de 80 pau por mês, 4 meses sem viajar, imagina o tamanho do rombo financeiro. Eu também peguei Covid, eu também fiquei isolado, eu também contaminei a minha família. A minha irmã que é missionária também foi entubada, também morreu de Covid. Eu sei o que é enterrar alguém com caixão lacrado. Eu não estou pregando aqui o que eu li em livros. O Senhor me disse na pandemia que para o evangelho que eu pregasse fosse verdadeiro, eu ia passar por tudo aquilo que qualquer ser humano passaria. E eu passei por todos os efeitos da pandemia. E a minha fé não mudou em nada, porque está escrito aqui. O Senhor socorrerá Israel, Moisés o seu servo, para recordar a ele da lealdade, conforme prometera aos vossos pais. O Senhor vai mandar socorro para te lembrar que tudo aquilo que eu fiz no passado, eu continuarei fazendo no presente e no futuro. No presente e no futuro. Pergunta para quem está do seu lado, que apagão é esse que deu na sua cabeça? Dois anos se passaram, as missões voltaram. Dois anos se passaram, a polêmica da vacina passou. Dois anos se passaram, a saudade dói menos. Dois anos se passaram, o dinheiro emprestado já está pago. A vida volta ao normal, mas ela volta ao normal sem danos. É o tema do Somos Um. Está escrito na minha Bíblia, Lucas 1, 54. O Senhor socorre Israel, o seu servo, para que ele possa recordar. Recordar é lembrar da lealdade de Deus com os nossos antepassados. Que história é essa? Parece que na pandemia Deus ficou sentado numa escada, com depressão, pedindo ajuda, dizendo. Eu não sei o que fazer, o mundo está perdido. Eu estou perdido também, nem eu sei o que fazer. Nós tratamos na pandemia Deus como se ele estivesse sentado numa escada, sem saber o que fazer. Perdido com o caos do mundo. E aí é muito bonito, depois que a pandemia passa, todo mundo dizer, Jesus, nesse nome há poder. Você tinha que ter lembrado do poder na pandemia. Depois que passou, não, é na pandemia. O Senhor socorrerá Israel, recordando da lealdade que cometerá aos seus antepassados. É chorando, lutando, caindo, levantando, dizendo. Eu creio, eu creio em cada postilha, em cada livro, em cada pregação, em cada acampamento, em cada somos um. O Senhor não mente, o Senhor não mente. Está escrito na minha palavra, eu tenho o rascunho de cada pregação. Eu tenho, eu sei. Cada música que eu compus, cada adoração, cada momento na madrugada, cada palavra, cada livramento. E todo mundo dizendo o que é que vai acontecer. Você diz o que vai acontecer, eu não sei. Mas a certeza do que vai ser, eu sei. Porque aquilo que foi até hoje, continuará ontem, hoje. Você está aplaudindo agora, mas na pandemia você se escondeu. Fala para quem está do seu lado, eu vou bater na sua cara. Aí começou a brigaiada na internet. Toma vacina, não toma vacina, é a marca da besta, é o anticristo, é o vírus, é a China. E agora quem vai da tal, é do diabo, não é do diabo. Porque eu vi um vídeo, porque tem um padre falando, porque hoje eu estava assistindo, porque... Para mim não teve polêmica nenhuma, porque eu aprendi num banco de grupos de oração. Mateus capítulo 6, versículo 6. Se você quiser falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta. Já que você não tem acesso ao sacrário, então vai falar com o pai no pé da sua cama. E o pai que está no céu, ele vai descer pessoalmente para fazer uma reunião com você. Eu e a minha família, eu e a minha comunidade, nós fechamos a porta, nós oramos, Deus deu a direção. Se tomamos vacina ou não, não é da sua conta, mas não tem nenhuma polêmica. Não tem nenhuma polêmica. Porque o mesmo Deus que falou conosco no passado, também falou conosco no meio da pandemia. Só que ao invés de fechar a porta do quarto para orar, você ficou? Esse inquérito aí das fake news, se bobear, pega você também. O que você espalhou de porcaria no seu celular, fala para quem está do seu lado, jumento. Aí começa a passar a pandemia, diga aleluia. Vem política. Padre se pegando, padre peitando bispo, bispo proibindo padre, paróquia se destruindo, pastoral se acabando, grupo se acabando. Existe núcleo de grupo de oração que se acabou na eleição. Pessoas venderam o ministério delas, venderam a salvação das almas. O postagem de esquerda, de direita e o pau quebrando e todo mundo fazendo live. E eu perguntando, Deus será que não tem gente inteligente na igreja? Será que a internet emburreceu o povo da igreja? O Senhor socorrerá Israel, o seu servo, para eles lembrarem que veio o juiz e Deus continuou sendo Deus. Que veio os reis e Deus continuou sendo Deus. E que veio os profetas e Deus continuou sendo Deus. O Senhor do Brasil é Deus. A glória é dele, a honra é dele, a majestade é dele. O domínio é dele, a hegemonia é dele. Ou você acha que Deus está sentado numa escada, perguntando o que será do Brasil agora? Vai se lascar, gente? Fala para quem está de seu lado, você não está entendendo? Não, filho! O livro das crônicas diz que basta apenas um olhar de Deus para estremecer a terra inteira. E você acha que Deus está com depressão. Deus não. Não, você acha que Deus está com depressão porque não sabe o que vai fazer com o Brasil. Eu estou há 28 anos na renovação carismática. E há 28 anos eu acompanhei seis presidências. Eu não entendia nada de esquerda e de direita. E Deus continuou sendo Deus na esquerda, na direita. Tem gente que não vai pregar mais, tem padres que se acabaram, tem grupos que se acabaram. Cidades pequenas, onde tem muita divisão na época da campanha, se destruíram. Tem famílias que não vão mais conversar entre si. Enquanto isso, o Senhor socorrerá Israel, o seu servo, para ele recordar da lealdade que Deus sempre teve desde a época dos nossos pais. Porque você faz a sua parte e acredita nas suas convicções, mas quem governa o mundo é Deus. É Deus. Moisés, eu estou indo embora do Brasil, o que você acha? Eu não estou achando para você, eu não acho mais nada. Nem você se acha mais nada. E tem gente até hoje vivendo assim. É porque eu tinha orado e Deus mandou eu abrir uma papelaria. Mas eu acho que eu não vou abrir não, porque eu estou esperando no mercado. Porque os economistas estão dizendo que, é isso mesmo, vai escutando economista. Enquanto isso, eu continuo no sacrário, obedecendo as ordens do dono da papelaria. Se Deus falou que é para abrir um negócio, é para abrir um negócio. Se Deus falou que é para abrir dois negócios, é para abrir dois negócios. Se Deus falou que não é para trabalhar fechado, não é para trabalhar fechado. Se Deus falou que é para marcar o casamento para outubro, você vai marcar o casamento para outubro sem um centavo. Se Deus falou que é para abrir dois negócios, é para abrir dois negócios. Você vai me desculpar. Eu acho que nós esquecemos que nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Algumas pessoas ainda estão vivendo de Brasília. Eu prefiro continuar vivendo do sacrário. Porque aquilo que Deus mandar, Ele banca. Ele banca. Se Deus falar que é para ter bebê, é para ter bebê. Se Deus estiver mandando você ir embora para a roça, vai embora para a roça. Mas ir embora para a roça fugindo, não é vontade de Deus. Porque Deus não abençoa a gente frouxo. Tem muita gente aí rezando para Jesus voltar logo, mas não é porque quer ver Jesus voltar. É porque não tem peito para continuar vivendo nesse mundo. Você é um covarde. Covarde. Fala para quem está do seu lado. Tu tem uma cara de covarde. É isso que você tem. Pandemia, vacina, política, economia, crise sanitária, relativismo, apostasia, esfriamento espiritual. Os sinais eminentes da vinda de Cristo estão gritantes. O que é que você vai fazer? No meio desse desarranjo, onde o Senhor está passando com a sua destra, em juízo sobre a terra. Fazendo cair um, levantando o outro, desarticulando o processo. Enquanto o Senhor está exercendo a sua justiça sobre a terra. Aparentemente nós vamos ficar perdidos, tipo, para que lado a gente vai? O segredo é, o Senhor mandará socorro a Israel, o seu servo. Para ele se recordar de uma lealdade que não falha. E essa lealdade está vindo desde os meus antepassados. Eu estou dizendo para você que o segredo para ficar de pé daqui para frente. É lembrar da glória de Deus daqui para trás. Talvez você nunca escutou um pregador falar isso. Porque todo mundo manda você esquecer o passado, rasgar o passado. Sim, o passado da vida velha sim. Mas as glórias, as honras, a fidelidade, a lealdade de Deus no passado. É a garantia nos dias maus. Para você se lembrar que aquele que foi, continua sendo. Então você vai ter que lembrar do passado para acreditar no que vai acontecer no futuro. Não, eu vou dar outros exemplos. Eu vou dar. Alguns morreram mesmo. Morreram. Morreram. Exemplo número um. Eu estou no Salmo 136. Olha para mim que eu vou te contar. O povo está na Babilônia. São 70 anos sofrendo o pão que o diabo amassou. A Bíblia diz que todo dia de manhã eles choravam na beira do canal, na beira do córrego. A Bíblia diz que eles apanhavam, sendo obrigados a tocar e cantar sem ter vontade. O exército da Babilônia está maltratando Israel. De repente alguém escutou a pregação do Moisés e falou, eu tive uma ideia. A ideia é o seguinte, vamos fazer um pacto entre nós? Que se prenda a nossa língua ao céu da boca, se a gente esquecer das glórias que o Senhor fez em Jerusalém. Portanto, todo dia a gente precisa dizer, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. A gente era feliz. Lembra daquele caso? Lembra daquele caso? A gente precisa olhar para o passado, contar as glórias do passado. A gente precisa lembrar do sucesso do passado para se manter vivo nos dias maus do presente. Qual é o processo para você ficar vivo nos dias maus? Já que as suas emoções estão abaladas e você está sensível e choroso. É não perder de vista o sucesso do passado. Fala para quem está do seu lado, o segredo está no passado. Abra a boca, abençoado. Fala para quem está do seu lado, o segredo está no passado. Exemplo número dois. João três. Olha para mim, Jesus está falando, carne e comida, carne e comida, carne e comida, carne e bebida. Todo mundo falou, que tiro foi esse? O que ele está falando? Carne e comida, Jesus falou. Então, pega a revelação. Assim como, Moisés levantou a serpente no deserto. Vocês lembram? Nossa, foi da hora. Foi. Foi. Eu, o filho do homem, serei levantado. Para que todo aquele que nem me creia não morra, mas que tenha a vida eterna. Jesus estava dizendo, o sucesso de que eu vou mudar a vida de vocês, é que eu farei a mesma coisa que um dia Moisés fez. O Senhor levou aquelas pessoas a lembrarem dos feitos de Moisés, para manter vivo o que serão os feitos de Jesus Cristo. Exemplo número três. Lucas capítulo 21. Os discípulos de Emmaus. Jesus está no meio deles e está falando e está falando, ninguém está entendendo nada. Está igual o povo aqui, mesma coisa. Está entendendo nada, está entendendo nada, nada. De repente, Jesus começa a falar das profecias do passado. Aí o fogo começa a pegar, o fogo começa a pegar, o fogo começa a pegar. Jesus parte o pão e some. Aí um vira para o outro e fala, bem, que o nosso coração queimava quando ele nos falava do passado. Para eles entenderem quem era Jesus, Jesus começou a fazer com que eles voltassem no passado. E o coração dele queimava quando eles ouviam Jesus falando do passado. Fala para quem está do seu lado, você não pode rasgar o seu passado. Exemplo número quatro. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Não sabemos até hoje quem é o autor da carta aos Hebreus. Mas o escritor está falando de fé, de fé, de fé, de fé, de fé. Ninguém está entendendo nada, para variar. De repente, ele começa a citar a galeria dos heróis. Ele começa a citar os homens que Deus foi fiel com eles no passado. Para eles entenderem que assim como foi com os heróis do passado, também será com os futuros heróis do presente. E todo mundo olhou, tipo, e esses homens do passado Deus levou por quê? E o senhor diz, pega a revelação, porque o mundo não era digno da presença deles. Quando eles ouviram falar dos homens do passado, eles entenderam que isso também podia acontecer com eles. Exemplo número cinco. Carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Lembra das profecias nos dias maus, porque alguns esqueceram das profecias e naufragaram na fé. Por que naufragaram na fé? Porque esqueceram das coisas que foram faladas no passado. Então, nos dias maus, onde as emoções estão abaladas, onde a destra está desarranjando tudo, onde você não sabe para que lado seguir, lembra de cada pregação, de cada retiro, de cada palavra, de cada apostila, de cada formação, de cada Somos Um, de cada INF, de cada congresso, lembra, lembra, porque alguns esqueceram da lealdade de Deus no passado, por isso naufragaram na fé. Por que naufragaram na fé? Não sabe o que vai acontecer daqui para frente, porque não se lembra mais o que aconteceu daqui para trás. Exemplo número seis. Salmo 102. Lembra dos tempos da tua juventude nos dias maus, para permanecer desfelizes. Nos dias maus, o que vai te dar alegria? Lembrar de como Deus foi lindo conosco quando a gente era jovem. Ah, porque é quando eu entrei na renovação. Ah, porque é quando a gente fazia acampamento na Canção Nova. Ah, quando a gente dormia na barraca. Ah, quando a gente cozinhava, porque a gente não tinha nem dinheiro para comer. Ah, quando não tinha nem rincão ainda. E a gente podia abraçar o Mons. Jonas que estava vivo. Ah, porque naquela época o nosso grupo. Ah, porque o cenáculo. Lembra da tua juventude nos dias maus, para que a sua alegria te mantenha vivo, que aquele Deus continua fazendo no dia de hoje aquilo que fez nos dias da tua juventude. Bate no seu peito e fala, o segredo do presente e do futuro. Segredo do futuro. Horrível. Você é do tempo que rebobinava fita na caneta? Eu sou. Rebobina. De repente, de repente, você colava a fita e... Nós estamos velhos para caramba. Diga comigo, o segredo do presente e o sucesso do futuro é reviver as glórias do passado. É reviver as glórias do passado. É isso que está escrito aqui dentro do Magnífico, gente. Eu vou ler do jeitinho que está escrito aqui. E já termina a revelação para a gente orar. Vocês não estão aguentando mais nós, nós não estamos aguentando mais vocês, então está tudo beleza. Na minha Bíblia está escrito assim, é o tema de Somos Um. Eu comecei dizendo, eu vou repetir, não tem misericórdia na minha Bíblia aqui. Está escrito assim. Socorrerá Israel, seu servo. Ou seja, vai estar tudo muito estranho, então Deus vai mandar socorro. E para que o socorro? Recebe e aplaude no final. Para recordar a lealdade que foi prometida aos seus antepassados desde Abraão até a sua posteridade. Eu vou mandar socorro para você lembrar que eu já fui. E se você continuar acreditando, eu ainda sou. E permanecerei sendo. Aí eu queria que você me explicasse essa diarreia que deu na cabeça de todo mundo de dois anos para cá. Eu recebo 100 pedidos de ajuda por dia. Os pedidos é mais ou menos assim. Ah, porque eu fui humilhada e a minha coordenadora me chamou e aí eu estou largando tudo. Eu falei, é muito bonito. Você caminha 20 anos. Livramento, poder, glória, salvação. Sua família se convertendo, Deus te usando. Aí dá uma diarreia na sua cabeça e você não sabe mais o que vai ser porque não quer mais saber do que já foi. Aí a pessoa quer que eu fale o que para ela? Suicida, irmã. Se mata. O que eu vou falar para ela? Me responde o que eu vou falar. Eu não sei o que falar. Porque eu tenho 28 anos de uma caminhada invejável. Eu nunca dei tempo. Eu nunca tive crise. Eu nunca pensei em desistir. Eu nunca me arrependi. Eu nunca olhei para trás. Eu nunca olhei para o chão. Ninguém nunca me viu nem chorando. Nem oração para os outros eu nunca pedi. Tem 28 anos que eu estou aqui. Desse jeito. Aí a pessoa vira para mim e fala assim. Ah, eu não sei mais o que vai ser. Ué, então você está com um problema. Porque quando a gente não sabe o que vai ser, é porque a gente esqueceu do que já foi. O nome disso é amnésia. Eu chamo cariosamente de diarreia mental. É bosta na cabeça. Foi o que aconteceu na pandemia. Eu tenho alguns padres, amigos meus, que são exorcistas. Três deles se reuniram para rezar na pandemia. E um deles me falou. Moisés, o Senhor nos revelou na oração. De que o diabo na pandemia está provocando amnésia nas pessoas. O que é amnésia, você não sabe mais o que vai ser. Você está perdido. Porque você não se lembra do que já foi. Ou seja, apaga o passado, você perde a razão de continuar. Você não precisa saber o que vai ser. Você só precisa ter certeza do que já foi. Porque o que já foi também será. Será que alguém me ouve ainda ou vocês morreram? Não, só para eu saber. Se eu estou pregando na igreja certa. Vai que é um culto ecumênico aqui. Vocês são mormons, testemunhos de Jeová. Não sei. Pergunta para quem está de celular. Você morreu? Você está vivo? Você está entendendo? Saia do universo igreja e aplica isso na sua família. Eu acabei de completar 20 anos de casado. Imagina comigo que você passa por uma crise. De 30 dias para cá, seu casamento não está bom. Mas ele não está bom de 30 dias para cá. Mas tem 20 anos que ele foi perfeito. Qual que é o segredo para você superar esses 30 dias maus? É lembrar da lealdade nos 20 anos bons. Aí você bate tudo com o indicador e fala. Ah, eu cansei mesmo. Minha vontade é ir embora mesmo. Eu perdi a alegria mesmo. A vida sexual já foi para o espaço. Eu já não estou mais aguentando. Tem hora que eu nem sei porquê que eu casei. Você é um idiota. Com 30 dias, você jogou a lealdade de 20 anos fora. Você não pode fazer isso. O dia está mal hoje. E por que vai melhorar? Porque o Deus que me sustentou 20 anos, fará com que eu vou passar dessa fase e chegará mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20. Aplica isso num filho que está dando trabalho. O filho está dando trabalho e você fala. Era melhor que eu não tivesse nascido. Deixa de ser idiota. Você montou quartinho. Você fez chá de panela. Você curtiu o bebê. Você fez chá revelação. Vocês viajaram. Você fez book do bebê. E primeiro dentinho. Até hoje você tem lá aquele dentinho fedorendo que caiu na gaveta. Você contou para o seu filho que tinha coelho de páscoa. Você acordava cedo para pôr patinha de coelho no domingo para o seu filho acreditar. Até os quatro anos ele achava que Papai Noel existia. Até descobrir que era você que comprava o presente. Aí de repente, no dia mau, o Senhor é ovelha negra da família. Que ovelha negra. Você foi feliz com esse filho de 18 anos. Você só não está hoje. Como é que você não surta e continua amando esse filho. É lembrando da gravidez, do dentinho, da primeira escola, do dia dos pais, do dia das mães. Naquele dia que ele cantou, que ele pintou o pezinho dele. Que você chorou. Que ele deu a canequinha. O Senhor mandará socorro nos dias maus para te lembrar da lealdade que foi prometida no passado. Por que tem muita gente voltando para trás? Porque não sabe eu o que fazer daqui para frente. E qual é a receita daqui para frente? É lembrar do que já foi daqui para trás. Eu termino meu raciocínio dizendo que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que nada passa despercebido diante dos seus olhos. Que um dia para Deus são como mil anos e mil anos são como um só. Que a vida do ser humano é como um sopro. Que vem e já foi. Que nem uma folha seca cai de uma árvore sem o seu consentimento. Que nem um copo d'água quente, da torneira, dado da rua, por cima do muro, ficará esquecida no dia do juízo. E que até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Eu creio num Deus que continua sendo onipotente, onisciente, onipresente, dono do ouro e da prato. Eu creio num Deus que continua mandando em tudo. E qualquer coisa que esteja acontecendo, inclusive apocalíptica, é com a permissão dele, com a supervisão dos seus olhos de fogo. E que está tudo pedagogicamente sob controle. E se você está amnesiado, acabei de criar isso aqui agora, é porque você esqueceu da lealdade de Deus no seu passado. E hoje nós queremos orar pedindo a Deus que não permita que nós nos esquecemos de tudo que já vivemos até aqui, porque este é o segredo, para nos manter vivos para tudo que ainda viveremos a partir daqui. Amém.